O inferno é sentir ódio, mas só sentir amor O passo é tempo que passou Então tá Como é, Cris? O que foi que aconteceu? Você sabe que eu sou taurino, né? Deixa eu ver Deixa eu ver, eu quero ver Não, vida Oxi, não, não Não, não Não, não Só foi esse aí que ela postou Cadê? Como é vida Espera aí que eu vou resolver isso agora Você tá comigo Bora pra piscina Deixa ela falar, tchau